oi gente não tava chorando não tá isso daqui faz parte do que eu vou falar hoje gente então é quem conhece óleo de rícino aquele óleo comum de rícino que a gente compra em farmácia que custa 45 reais todos falam que é bom o crescimento do cabelo e tudo mais gente então eu quero falar dele hoje uma experiência que eu fiz gente eu não tinha todos tão poucos ainda mas todos esses pelinhos aqui nessa parte eu não sabe ela era falhada ela deu uma boa melhorada sabe com esse óleo em questões de duas semanas passando todo dia aí falei gente porque não tentar passar os cílios eu tenho muita queda de cílios gente muita mesmo uma máscara de cílios acabou eu peguei o frasquinho coloquei o óleo de rícino aqui e o que que eu comecei a fazer comecei a passar sabe como nos cílios como uma máscara de cílios sabe eu comecei a passar gente vocês não precisam passar super bem passado não vocês simplesmente passem por quê porque aquele óleo que tá ali nos seus fios ele vai e em direção à raiz do cílios sabe eu comecei passar em cima comecei a passar para vocês me ajudou me ajudou eu quero compartilhar com vocês e eu já tô deixando bem claro gente é passem a noite deixe duas horas até mais tempo sem problema só que lava para dormir para não dar irritação no olho de vocês tá bom eu tomo própolis 3 gotinhas por dia é ó a minha gripe ela chegou só que ela não chegou forte não e já tá indo até embora e só dois dias eu tô com grito é esse própolis aqui ó própolis verde o verde porque o verde ele é superior a todos os demais própolis é o que mais possui compostos benéficos de corpos então se vocês puderem confiar com o própolis verde e esse daqui ó ele já vem conta gotas aí eu tô pingando três gotas na língua e aí E aí